Pedal ou pedaleira? Tem algum estilo que eu nego tocar? Tudo isso eu vou responder nesse vídeo agora. Vai! Salve, salve galera! Eu sou o Marcelo Lídio, mano, e aqui nesse canal a gente traz música, principalmente guitarra e equipamento de guitarra, beleza? E se você tem interesse nesses conteúdos, cara, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações aí e me segue lá no Instagram, arroba marcelguita, porque eu tô sempre falando sobre esses assuntos por lá também, beleza? No meu Instagram eu pedi pro pessoal me mandar perguntas relacionadas a guitarra, equipamento, música em geral ou até mesmo YouTube, beleza? E aí o pessoal respondeu as perguntas lá, agora eu vou estar matando a dúvida do pessoal, vamos lá! Cara, o JoãoPaulo.mts, ele perguntou assim, Existem amplos custo-benefício versáteis para estudo no quarto e pequenas apresentações? Cara, existem! Todas as marcas aí a gente sabe que existem aqueles amplificadores menores, saca? Que eles são muito bons para estudo e também numa situação ao vivo, cara, às vezes você pode jogar ele numa caixa maior ou jogar ele em linha ou até mesmo microfonar ele que, cara, em apresentações pequenas já vai dar um resultado legal, beleza? Então, sim, existem esses amplificadores. O Guilherme Bejal, cara, eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Ele perguntou, qual software de efeito de guitarra recomenda para gravação? Cara, eu particularmente uso o Amplitube 4, mas existem outros como o Bias FX, o Guitar Rig e entre outros aí. E também existem plugins grátis, beleza? Eu particularmente gosto do Amplitube porque ele é muito intuitivo, ele tem os amplificadores reais, parece que você está numa situação real, sabe? Mexendo nos efeitos, então ele é muito legal por causa disso. Mas isso, cara, vai de cada pessoa, vai de cada guitarrista, então eu recomendo que você experimente vários plugins até você ver o que você curte mais. O Guilherme perguntou também, cara, pedal ou pedaleira? Agora eu acho que eu sou um guitarrista de verdade porque me fizeram essa pergunta aí que, cara, passa por todos os canais de guitarra aí que a gente vê. As vantagens do pedal, tá? Ele vai ter aquele som de pedal, beleza? Aquele som analógico, aquele som real, vamos dizer assim. Ele é mais versátil porque, cara, consegue ativar ou desativar o efeito a hora que quiser. É muito legal por causa disso, cara, é um barato assim, de ter o pedal, saca? E as vantagens da pedaleira é que ela é prática, ela vai ser, na maioria dos casos, mais custo-benefício, porque a quantidade de efeitos que ela fornece, cara, se você tem pedais, vai sair muito mais caro, beleza? E hoje as pedaleiras, cara, estão numa qualidade, assim, muito massa. Antigamente era porque as pedaleiras tinham uma simulação muito ruim, cara, tinha aquele negócio que era muito digital, mas hoje, mano, hoje o negócio tá muito louco. E tá valendo muito ter a pedaleira. E, cara, nada impede de você misturar os dois mundos. No meu vídeo aqui, onde eu mostro o meu pedalboard, vocês vão ver que eu misturo pedais com pedaleira, beleza? E lá eu justifico o porquê. Então, se você teve curiosidade, acesse esse vídeo aqui no card, que, cara, lá eu conto tudo bem certinho. Então, no final das contas, cara, os dois mundos têm vantagens muito boas, só que tudo depende do teu objetivo, da tua necessidade e das tuas condições, beleza? Espero que eu tenha ajudado aí a responder a tua pergunta. A Giovanna Tramonti, cara, ela perguntou, Marcel, tem como aprender a tocar guitarra em um dia? Tem, cara. Tem. Não sei o que você vai tocar, mas tem. Adriele Carbone pergunta, Diz uma dica pra quem quer começar a gravar pro YouTube. Cara, começa, saca? Comecei a gravar vídeos nessa quarentena. Quando eu comecei, eu também ficava um pouco mais nervoso. Mas, cara, existe edição. Com o tempo você vai pegando a manha, saca? Tem que começar, mano. Dá os primeiros passos. E o mais importante, fala daquilo que tu gosta. Porque quando tu começa a falar daquilo que tu gosta, naturalmente sai. E é uma coisa que falar sobre aquilo que tu curte, cara, já é uma coisa normal. Então, acaba saindo um pouco mais natural, beleza? Então, falar sobre o que gosta, falar sobre o que domina, já ajuda bastante. Quando tu quer começar um canal no YouTube. O Gabriel TMM, cara, ele pergunta, Tem algum estilo musical que você nega tocar, fazer versão? Ou você está aberto a novos estilos? Eu estou totalmente aberto a novos estilos. Como eu mostrei no vídeo da semana passada, no carnaval desse ano de 2020, eu aprendi, cara, a tocar e a gostar do Pagodão Baiano, que era uma coisa que eu nunca ia imaginar na minha vida, que eu ia tocar. Então, cara, não tenho problema nenhum. Acho que qualquer tipo de música vai te agregar de alguma forma. É óbvio que eu tenho os meus estilos que eu mais gosto, mas, cara, tudo é bem-vindo e às vezes você pode pegar um pouco de cada um, fazer uma salada do negócio ali e montar o teu próprio estilo aí, que a gente já viu muitas bandas, muitos artistas aí que misturam estilos, que deram muito certo, beleza? Então, cara, não tenho restrição de estilos. O pessoal da Dona Pirita, mano, eles lançaram uma pergunta assim, Uma dica pra gente que somos marinheiros de primeira viagem, mas estamos aí há um ano e meio tocando. Mano, o começo é um pouco mais ralado, a gente tem que mostrar trampo, a gente tem que fazer muito material, a gente vai levar muito não, mas, cara, se é que vocês querem, não desiste, vai até o final, beleza? Encontrem pessoas, cara, que vão agregar no trabalho de vocês, que vão tornar aquilo mais fácil, porque sozinho a gente consegue, cara, mas com outras pessoas a gente vai um pouco mais longe, que a gente não conseguiria sozinho, beleza? Então, cara, não desiste, procura a identidade de vocês, eu acho que é isso que eu posso contribuir aí pra vocês. O Leandro Ralf, cara, ele perguntou o seguinte, que pedal indica pra começar? Eu acho que um pedal que eu indico pra começar é uma distorção, porque de início você vai tocar coisas limpas e coisas distorcidas, né, quando se fala de guitarra. E o restante, cara, coros, delay, reverb, essas coisas assim, não são coisas extremamente necessárias, beleza? Pra alguns, algumas coisas são, mas você consegue se virar sem, você vai adquirindo com o tempo. E a última pergunta, cara, foi do Lucas Guesse, que ele perguntou, como tu tira as guitarras das guias pra fazer os teus covers? Cara, depende, às vezes eu já pego pronto, nesse site aqui, que é o Guitar Backing Track, que eu vou deixar ele na descrição. Às vezes eu pego a música original quando eu não acho de jeito nenhum e tiro as frequências médias, ou às vezes eu mesmo faço a faixa com bateria midi, baixo fazendo com a guitarra oitavada pra baixo e gravo o restante. Então depende muito. Ou eu uso as backing tracks prontas, ou eu tiro os médios das músicas, beleza? Ou eu mesmo faço as tracks. Então, cara, essas foram as perguntas que o pessoal me mandou lá no Instagram. Se você, cara, quer ficar por dentro, quer interagir comigo, segue lá no Instagram, arroba marcelguita. Se ficou mais alguma dúvida, cara, deixa o teu comentário aqui embaixo, que de repente eu faço um outro vídeo respondendo essas perguntas também, beleza? Não se esquece de se inscrever no meu canal, de ativar as notificações pra, cara, você não perder nada, porque aqui tem vídeo toda terça e quinta. Muito obrigado por quem mandou as perguntas lá. E eu sou o Marcel Lídio, tamo junto. Valeu!